Vamos com a Nayara Moura! Nayara, tá chegando pra contar sobre aquelas mudanças, né? Falar um pouco das mudanças no trânsito que foram feitas há cerca de 30 dias lá no Jardim América. Às vezes rua que era mão dupla passou a ser mão única, alguma mudança na sinalização, rotatória, enfim. Motorista que passa por lá já tá sabendo. Eu tenho o costume de passar nessa região, passo todos os dias, inclusive, percebi que a SMM tá presente e tá multando muito, né, Nayara? Aí não adianta colocar a culpa na SMM também. Ou seja, o motorista tem que fazer a parte dele. Conta pra gente aí como é que tá o trânsito no local agora e se tá tendo fiscalização nesse momento. Marcelo, é, cada motorista tem que fazer a sua parte e estão fazendo, viu, Marcelo? Mas claro que a presença dos agentes aqui de trânsito também ajudam a coibir qualquer tipo de infração. O que que acontece? Com as mudanças, alguns motoristas ainda insistem, por exemplo, em transitar na contramão aqui no Jardim América. Como mudou ali algumas vias, é proibido subir, proibido descer. Esses motoristas que estavam muito acostumados com o trajeto ainda insistem em cometer esse tipo de infração. Outra infração cometida aqui, bastante, é de estacionar na ciclofaixa. Tem um monte de ciclofaixa aqui na região, principalmente perto de hospitais e unidades de saúde. As pessoas ainda insistem em estacionar em local proibido. Mas vamos saber mais detalhes, inclusive o valor dessas multas, o que que acontece com a pessoa, com o Jean Damas, que é diretor de transporte da SMM. Bom dia, diretor. A mudança já vem acontecendo gradativamente há praticamente um mês, mas as multas começaram há uma semana, mais ou menos. E a maioria dos casos é por conta da contramão estacionar em local proibido? Bom dia. Sim, bom dia. Essa alteração aqui na região do Jardim América começou aproximadamente há dois meses atrás. Após a finalização de toda a sinalização, nós começamos com um período de 30 dias de forma educativa. E há uma semana atrás nós iniciamos a fiscalização de forma bem ostensiva aqui na região. Surpreendentemente, o balanço tem sido muito positivo, porque em uma semana apenas sete veículos foram flagrados, estacionados de forma irregular sobre a ciclofaixa, o que nos deixa bastante felizes. Porque isso demonstra que o cidadão está entendendo a sinalização e principalmente respeitando o direito do ciclista. Agora a gente percebe dois tipos de ciclofaixa. Uma que tem ali no meio, que ela é mais vermelha. Eu vou pedir pro André Almeida mostrar essa aqui do cantinho, André. A ciclofaixa que tem inclusive desenhado a bicicleta e só uma linha vermelha, ou seja, ela é menos intensa, menos visível. Mas é uma ciclofaixa também. Tem alguma diferença de uma pra outra? Tem. Aquela ali na T63, ela é uma ciclovia, porque ela está totalmente segregada, onde apenas o ciclista tem acesso. A ciclofaixa, ela é uma faixa de rolamento na pista comum, onde ela é reservada para o trânsito de ciclistas. Mas, por exemplo, o cidadão que quer entrar com seu veículo em algum estabelecimento, ele pode passar sobre a ciclovia para acessar o estacionamento. Então, são dois conceitos diferentes, muito importantes, em que o cidadão precisa estar bem atento. Para você ver na ciclofaixa, nós temos placas de sinalização da ciclovia. A ciclovia, ela é permanente. Ela não tem intervalos de não exclusividade. Então, o cidadão, o motorista, ele precisa estar bem atento, porque não pode parar, ele não pode estacionar e nem circular sobre a ciclofaixa. E é justamente na ciclofaixa, que é essa que tem ao longo da avenida, das ruas, que as pessoas acabam insistindo em estacionar, viu, Marcelo, telespectador. O que não pode, tem que ficar bem atento, até porque gera uma multa salgada e pontos na carteira, né, Jean? Isso. Sobre a ciclofaixa, nós temos três tipos de notificação. Parar ou estacionar, que é uma multa grave, com cinco pontos do prontuário do condutor, com valor pecuniário em torno de R$ 195,00. E se ele transitar, né, às vezes tem aquele motociclista, motorista um pouco mais esperto, que não quer esperar a fila de veículos e transitar, essa já é gravíssima, tem um fator multiplicador por três, que dá em torno de R$ 880,00 o valor da multa. Tá certo, Jean. Obrigada pelas suas informações. Marcelo, é isso, né? A sinalização, ela tá muito bem colocada aqui ao longo do Jardim América, com as mudanças, então basta agora o motorista ficar atento e respeitar. E não pode reclamar depois que a indústria dá multa, que é isso, que é aquilo, que no trânsito tem que ter organização até mesmo pra ter um respeito, e a gente sabe pra evitar acidentes graves. A gente já viu tanto acidente fatal aqui dentro da cidade, né, acidentes assim que ceifaram muitas vidas. Então tem que ter essa organização, e aqui estão todas as sinalizações para o motorista que tem que ficar atento, redobrar a atenção. Valeu, Nayar. Obrigado também ao Jean pela participação com a gente aqui no Balanço Geral amanhã.